Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E o vídeo aqui de hoje sobre um problema que eu tô tendo e muita gente tá tendo com problemas de avançar numa quest, de corromper numa quest que você simplesmente não consegue avançar. E também vamos falar dos problemas que estão relatando sobre o fato de você poder corromper o seu seio por um motivo bem bizonho. E algumas notícias mais sobre Cyberpunk e a minha tristeza com isso no jogo. Eu não consigo avançar numa sidequest muito importante. Então antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço. Se você quiser também concorrer aí a ganhar uma edição de colecionador do Cyberpunk 2077, acesse o primeiro link na descrição, você pode escolher entre a edição de colecionador caso você ganhe ou o valor da edição de colecionador em edinhos de verdade, né? Então acesse o primeiro link pra você saber mais e vamos falar aqui da minha tristeza. Pois é, eu zerei Cyberpunk hoje, né? Eu acabei rushando porque eu fiquei frustrado, porque simplesmente uma das sidequests, talvez uma das melhores sidequests que parecia ser pra mim do jogo, ou uma das mais importantes também, porque eu acredito que ela impacte no final, ela simplesmente bugou. Do nada ela bugou. Eu não consigo avançar. Eu vou comentar aqui sobre ela, mas eu não vou dar spoilers, tá? Mas basicamente você faz sidequests pra vários personagens do jogo, e um desses personagens é o Johnny Silverhand. Não vou entrar em detalhes como funciona a quest dele, mas o fato é que em um determinado momento dessa quest, chamada Second Conflict, basicamente você tem que ir em um ponto do mapa, onde tá tendo tipo uma balada, né? E nessa balada você chega na porta, tem três ali NPCs, onde aparece depois um quarto que é uma mulher, e aí, né, você consegue entrar ali onde você precisa entrar pra terminar essa quest em questão. Porém, né, eu ao fazer essa quest, ao chegar nesse local em específico, esses três NPCs aparecem e comentam umas coisas, mas simplesmente o quarto NPC não aparece, é um NPC que eu tenho que conversar, e nada acontece com essa quest. Eu fico ali travado, tentei pular, bater em personagem ali, não dá pra você tirar a arma ali dentro do negócio, né? Fiquei tentando trombar pra ver se continuava a quest, e simplesmente trava que buga, é como se não tivesse um NPC ali pra conversar e dar continuidade na quest pra eu poder avançar. Eu tenho que entrar na porta que tá ali na frente, tem uma NPC que na verdade sai dessa porta, né? E ela fala comigo, e não acontece, ela simplesmente não aparece, esse NPC que é a Patrícia, eu acho o nome dela. Eu fui, né, no YouTube, pra ver como que era a quest, que eu falei, às vezes eu tô fazendo alguma coisa errada, tem algum NPC que eu não via, algum segredo que eu tenho que fazer aqui, e eu fui ver, e quando eu fui ler os comentários, eu vi que tava, basicamente todos os comentários desse vídeo, era falando que não estava conseguindo progredir na quest, que estava com o mesmo problema que eu tava tendo. Então eu falei, é um problema e não é um caso isolado. Eu ouvi muita gente reclamar também que essa parte, que eu tô tocando uma música de boate no fundo, não toca a música também, é um outro bugzinho que tá acontecendo nessa parte, e simplesmente eu não consigo avançar. Eu vi já outros vídeos de pessoas relatando aí, tá aí no fundo pra vocês, é exatamente isso que acontece comigo, também tá acontecendo no PC. No PC eu acredito que dê pra resolver, com mods, mas se tá acontecendo no PC também, simplesmente ele fica travado ali na porta, e não abre, não aparece a Patrícia ali, a NPC, pra falar com você na quest. Muito frustrante isso que tá acontecendo, e ao pesquisar um pouco mais a fundo, eu descobri um fórum lá, no fórum da CD Projekt, também muita gente relatando esse problema, e parece que simplesmente ele veio junto, com o novo patch 1.05, o que é aquilo que eu falei né, vai acontecer muito disso provavelmente, eles vão atualizar o jogo, e vão consertar problemas, mas vão surgir outros em contrapartida, porque o fixe de problemas, é algo que eles precisam fazer muito rápido, então eles acabam não conseguindo avaliar, os efeitos colaterais de corrigir um problema, e corrigir problemas, acaba abrindo possibilidade para outros problemas, isso acontece muito, quem programa, sabe como isso pode acontecer, e como eles estão com muita pressa para resolver, isso vai acontecer constante, e esse já é, um dos efeitos colaterais, desses patch, que eles estão tendo que lançar muito rápido né, pra poder correr atrás do prejuízo, e esse é um dos problemas que está tendo, ou seja, eu simplesmente não consigo avançar nessa quest, que é muito da hora, se você fez você sabe, ela é muito legal, e simplesmente eu não posso platinar o jogo, porque essa quest ela me dá um troféu, e cara eu estava de verdade, tipo assim, eu jogo no PS5, então eu consigo jogar o jogo, apesar dos bugs, então eu estava jogando o jogo bem animado, e eu estava querendo, estava animado a fazer tudo, estava fazendo todas as sete questinhas, ali falei vou fazer tudo, vou platinar, e aí eu vou para o final do jogo né, aí eu fiquei triste cara, eu fiquei chateado, eu rucheio mais ou menos o final, porque só faltava, a última quest principal para terminar o jogo, eu estava fazendo todas as sides possíveis, antes de zerar, falei ah, quer saber vou zerar logo aqui, se resolver eu volto para o jogo, para tentar fazer o 100%, se não, caguei, deixei para lá sabe, fiquei bem chateado com isso, e não, aparentemente não há, com formas de resolver, eu já fiz os básicos né, tipo voltei lá no início, da quest, antes de eu começar a quest, que eu tinha um save, não funcionou, voltei saves aí, fechei, reiniciei o jogo, reiniciei o videogame, nada, não funciona, simplesmente um problema do jogo, novo patch que veio, isso não acontece com todo mundo, não vai ser, porque aconteceu comigo, e com um monte de pessoas, que vai acontecer com você, mas tem altas chances, de isso acontecer, muita gente ali, quando eu postei lá no grupo do Cyberpunk, no Facebook, falou, pô fiz essa quest hoje, foi de boa, então não, não é regra, acontecer com você, mas está acontecendo com muita gente, e é bem chato, e vamos ver, quanto tempo vai levar, para se arrumar isso aqui, não sei quando vai sair o próximo patch, espero que não demore, porque eu vou ficar desanimado, de voltar para o jogo, e vamos falar aqui, de um outro problema, esse eu não tive ainda, mas estão começando a relatar bastante na internet, sobre corromper saves no Cyberpunk, que é bem triste também, acontece que, muita gente aí, começou a reportar, que de repente, o save começou a se tornar, corrompido, e bem, é um jogo bem bugado, então, provavelmente problemas de saves, teriam, na verdade, para mim, até demorou um pouco, a começar a aparecer, esses problemas, e parece, que é algo bem, bobo, o que acontece, e que se você não tomar cuidado, pode acontecer com você, mas também, ao mesmo tempo, é fácil de evitar, não adianta, por mais que o Cyberpunk, tenha muitos slots de save, se você salvar, com esse save corrompido, já, todos os seus saves posteriores, os automáticos, ou que você cria, manualmente, acabam se corrompendo, também, isso tudo porque, não se sabe o motivo ainda, mas, se você tiver saves, acima de 8 mega, ele simplesmente, pode, tem chances, de corromper, o save, então, qualquer save, a partir disso, que tenha, qualquer save que você faça, que tem 8 mega, pode estar corrompido, e aí, corromper tudo em sequência, muita gente reporta, que aparece mensagem de save corrompido, gente reportando, que fica simplesmente, numa tela de carregamento preto, e nada acontece, o jogo não carrega, tá, e, a forma de solucionar isso, é simples, pare de carregar itens, nos inventários, olha, olha a solução, é, se você carregar muito item, dentro do seu inventário, isso aí, é o suficiente, para aumentar o tamanho do save, eu acredito, né, que o save, ele salva, ali, seus dados de player, e salva todos os arquivos, que você está no inventário, obviamente, para ele carregar o save certinho, e, ele salva o nome desses itens, né, ou ID desses itens, e, se você tiver muito item, principalmente, se você tiver itens diferentes, muita coisa, são mais ID sendo salvos, aumentando o tamanho do save, então, a CD, um próprio moderador, ali, da CD, falou, né, para, sempre que puder, esvaziar o seu inventário, vende as tranqueiras, que você tem no inventário, ou, armazena lá no seu, você pode armazenar, né, dentro do carro, ou na sua casa, armazene, aí, as suas coisas, porque se você andar com o bagulho muito cheio, eu não sei qual é o limite, tipo, eu já andei, com o meu inventário perto de ficar cheio, na verdade, eu ando direto assim, eu não tive esse problema nos consoles, porque isso está sendo reportado mais no PC, mas eu ando bastante sim, então, eu recomendo, a tentar manter aí, tipo, 80% da sua carga, talvez, já não seja tão prejudicial, assim, e, infelizmente, se está acontecendo, eu espero que eles também corrigam isso em breve, e é muito triste, cara, se pagar para o jogo, para você ter chances de corromper o save, para você ter chances de corromper uma quest, como aconteceu comigo, eu não poder platinar o jogo, 250 reais, para passar esse sofrimento, é, é bem, bem frustrante, né, no mínimo, e, bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, esquece seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, e fui.